Eu desisto de jogar League of Legends Eu estou tiltado com esse jogo Lalalalalalalala Partiu Jogar Battle Battle Riot é o jogo que eu vou jogar Eu tô tiltado Eu tô tiltado Eu tô tiltado e não sei quando volto Loozinho só depois Só depois que eu desultar Pimenta pro player de Battle Rito Banheiro Rito Lalalalalalalalalala XD XD, XD, XD The jokes on you! Woohoo! Ha 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 ha! Musical vivo É só na live do Pim Pimenta Nas outras lives é só a playlist pronta Na minha live Fui ler meu chat e o cara perguntou Se eu sou normal Se eu sou normal Meu parceiro eu acho que não Olha meu nariz Olha meu nariz Meu narizão é muito grandão Nha, 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 nha Se quiser baixar É de graça E eu vou fazer uma gameplay de alto nível No Battle Riot Que é pro YouTube Que é pro YouTube Eu jogo encanto ao mesmo tempo Eu tô invisível Olha só, olha só Pou Brau Tem, tem, tem Vai, noob Noob lixo Brau Brau Ramon Feras Cinzado Partiu Invisível Vibrou Tá, 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 tá R Pou Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá Clube Dis Tu, 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 tu Eito Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, sim, guys. Estou sem PC bom. Ele roda igual o LOL. Precisa de PC melhor? Cara, se eu não me engano, ele é mais leve que o LOL, velho. Caralho, estamos estompando esses moleques. Noob. Noob lixo. Botar uma musiquinha. Musiquinha pra nós. Ai, ai, ai. Fechei o link. Eita, fechei a música. 2, 1, go. Brawl. Aí, eu já vim aqui, ó. Stealth. Uh, fudeu. Eita. Eita, porra. Que que é isso, velho? Caralho, mano. O maluco me deu um combo muito doido. Achei broken. Vai, 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 vai. Caralho, moleque. Solado, parça. Solado, solado. Soladinho, caralho. Chama. É muito brabo. Acabei de chegar na live. Que jogo é esse? Battle right. Bora, 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 bora. Brawl invisível. Ah, vai tomar no cu, mano. Ha, 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 ha. Easy peasy. Limon squeezy. É ranked ou casual? É ranked. Tô rushando elo aqui, mano. Tô rushando muito elo. Tô rushando elo pra caralho, cuzão. Caralho, tomei no cu, velho. Ah, velho. Quase, velho. Trolei, mano. Mano, eu vou dar chase nesse maluco, velho. Ele vai grudar em alguém, eu vou junto com ele. Caralho. Yeah. Let's go. Yeah. Oh, he won the ors. Take this. hahaha moleque tô ficando muito brabo haha moleque brabo boa noite a todos gostaria de informá-los que houve uma alteração no dicionário do jogador de league of legends o termo cnb não será mais usado quando algum time foi rebaixado por alguma live car segunda o o l o l organização ortográfica de league of legends o novo termo será bem devido aos ocorridos de hoje boa noite a todos brabo e tchua guã brau o caralho viado tomando palma e a morri velho trolei muito caralho o maluco é muito brabo meu lado caralho caralho viado trolei agora e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.